Música 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 Vem que a banda da vila que vai bater no mar Dentro do tempo vem que eu sou o barulho e lá O barulho vai fazer toda a terra temer E o povo todo é grano para perguntar O barulho vai fazer toda a terra temer E o povo todo é grano para perguntar O barulho vai fazer toda a terra temer E o povo todo é grano para perguntar O barulho vai fazer toda a terra temer 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 Obrigada.